Fala gurias e piadas do Youtube, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Quanto Ganha! Mas antes de continuar eu quero saber de vocês, vocês já são inscritos aqui no canal Quanto Ganha? Ainda não? Então clique no botão abaixo, se inscreva no canal, ative o sininho e deixe aquele like aqui no vídeo! Olá a todos então que assistem o canal Quanto Ganha, hoje o vídeo é de mais uma sugestão que vocês deixaram nos comentários. Luiz Aparente, atualmente está com 2.770.000 inscritos. O vídeo mais recente foi há dois dias atrás e está com 240.000 visualizações. Vlog das gravações do filme em prova é o título deste vídeo. Já o vídeo mais assistido foi há um ano atrás e está com 3.200.000 visualizações. 24 horas sendo mãe, deu ruim é o título deste vídeo. Já o primeiro vídeo foi postado há dois anos atrás e está com 166.000 views. Título do vídeo Eu Namoro, Luiz Aparente. É um vídeo fazendo Luiz Aparente aqui no canal. Então agora vamos dar uma olhadinha no site Social Blade para ver os ganhos estimados da Luiz Aparente. Atualmente, atualmente 242 vídeos carregados. 2.770.000 inscritos. Total de views aí passa de 165 milhões. Conteúdo do canal fala sobre comédia. Canal queda dia 30 de abril de 2017. Último mês, 40.000 novos inscritos. Total de views passou de 7.332.000. Já os ganhos estimados variam entre 1.800 dólares a 29.300 dólares. Então vamos fazer as contas. Lembrando que o dólar está cotado a 4.77 na data de gravação do vídeo. 1.800 é o mínimo. 29.300 é o máximo. A gente tem que os ganhos estimados mínimo aí. 8.598.000, podendo variar até 139.000 reais. Esses valores estimados mensais. Já os ganhos anuais variam entre 103 até 1.679.000 reais. Então o que vocês acham dos ganhos da Luiz Aparente? Vamos considerar esse valor mínimo estimado que é o que mais se aproxima do valor real. 8.598 reais. O que vocês acham desses valores? Deixem ali nos comentários que eu quero saber o que vocês acham desses valores. Lembrando que esse ganho é só com as propagandas no YouTube. Lembrando a todos que os vídeos postados aqui no canal eles são sugeridos por vocês e inscritos. Então se vocês querem que eu grave algum vídeo do YouTuber preferido de vocês. Deixem nos comentários e assim que possível eu gravo esse vídeo para vocês. O vídeo de hoje então foi esse. Eu agradeço pela visualização de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, tchau.